Agora o senhor saiu lá, né, do Rio Grande do Norte? Não, de Pernambuco. Pernambuco, lá de Pedra Talhada? De Serra Talhada. Serra Talhada, 400 quilômetros de Recife. Tá. O senhor contou ontem pra gente a respeito do processo, desse processo todo. Hoje o senhor escreveu muitos livros, tá ali, quantos seguidores, canal no YouTube. Essa experiência, como o senhor disse, humilde pra poder a cada dia tá aprendendo mais. Mas tem ajudado pessoas ao redor do mundo, aonde o senhor tem passado. E hoje vai ser mais um compartilhamento dessas informações, amanhã. E é gratificante, quando... Não foi fácil pro senhor, né, passar e abrindo, quebrando a floresta, né, ali com aquele machado abrindo. Hoje o senhor chegou num ponto que pode ajudar muitas e muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Mas o senhor traz a receita. É, exatamente. Porque eu falo da minha experiência de transformação. Então, fui uma criança doente, adolescente doente, mais de 20 anos da minha vida, com problema de saúde, né. Era respiratório. Problema respiratório, tem um sistema imunológico fraco, asma, rinite alérgica, alergias variadas, entendeu. Então, muita ansiedade, ansiedade crônica. Então, assim, eu sei o que é o sofrimento. Eu sei que... E é possível ter essa mudança, senhor. É possível ter essa mudança. Se livrar tudo disso, como o senhor tá aí hoje. É, eu tenho mais de 30 anos, né, Fernando. Então, eu sou muito grato a ter descoberto todos esses conhecimentos que iniciou com a descoberta da homeopatia e ter me libertado disso. Então, é uma forma de eu agradecer, né, ao universo, a Deus, a tudo que eu recebi, né, porque eu poderia hoje estar entubado aí no hospital, né, tendo uma vida miserável. Existem muitas pessoas. E eu tô aqui, né, escrevi nove livros, tenho viajado pelo Brasil, pelo mundo, né, e fico muito feliz em estar podendo contribuir com as pessoas, levando o conhecimento de qualidade científico, muito tudo, muito embasado cientificamente, né, de forma que as pessoas possam se empoderar e fazer até melhor do que o que eu fiz, né, porque, na verdade, o aprendizado não cessa. As pessoas podem estar aprimorando as experiências. Mas dizer para as pessoas que elas podem sim sair...